Na região nordeste mineira, uma pessoa morreu atropelada na MG 409. O caso foi registrado no distrito de Topazio, na zona rural de Teoflotone. É, a gente tá percebendo ali que o acidente foi à noite, né? O que tudo indica. O Fantônico vai me contar sobre a iluminação nesse trecho da rodovia, mas é um atropelamento aí fatal, né, Fantônico? Boa tarde. Boa tarde, Aníbal Médio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Esse acidente aconteceu na MG 409, no quilômetro 20, cerca de 8 quilômetros depois do distrito de Topazio, de quem sai de Topazio em direção ao Novo Oriente de Minas. Segundo o relatório da Polícia Militar, o motorista de um veículo, ele transitava de Novo Oriente de Minas, sentido, ao distrito de Topazio, quando passaram dois veículos pelo motorista e deram aquele tradicional sinal de farol, aquela piscada de farol, que significa algum problema na pista à frente. O motorista, antes que ele pudesse se preparar para essa situação, ele já viu um corpo no meio da pista e disse que não conseguiu desviar e passou por cima do corpo dessa pessoa. A polícia foi acionada, esteve no local, o corpo foi encaminhado ao IML e o motorista disse o seguinte, que ele conhece essa pessoa, olha para você ver que ironia do destino, Ivan Medes, que ironia do destino. Ele disse que horas antes viu esse cidadão, possivelmente morador da região, que fazia uso de bebida alcoólica em um estabelecimento e horas depois, esse motorista vem e passa por cima dessa pessoa. O motorista foi trazido para a delegacia em que é o Flotone, terminou agora no final da manhã a apresentação dele às autoridades, mas a polícia militar faz esse alerta, que as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, por favor, não caminhem à borda da rodovia, na margem da rodovia, no acostamento, principalmente à noite, porque pode se envolver acidentes. Inclusive, eu conversei com o Tenente Reinaldo, que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária, ele disse que recentemente uma equipe da Polícia Militar Rodoviária tirou um cidadão que dormia de Comédia. Ele estava simplesmente deitado sobre a pista de enrolamento e os militares tiveram que tirar o cidadão da pista, porque senão iria acontecer, possivelmente, o que aconteceu com essa vítima. Lamentável, né, Palmeiras? A gente lamenta o acidente, a morte, sobretudo. Os familiares devem estar muito desapontados, entristecidos. O próprio motorista assustado com a situação, sobretudo porque conhece a vítima, ou conhecia. É uma situação trágica. Mas aproveitando essa dica que a polícia faz, Fantônio, essa dica de a pessoa que consumir bebida alcoólica, que ela não trafegue na pista de qualquer maneira, isso vai valer mais para quem está sóbrio agora nos ouvindo, né? Porque a pessoa, depois que ela está bebendo, ela não escuta mais ninguém, né? A pessoa não escuta ninguém. Vai bebendo. Primeiro que não tem fim. Já vou falar na saideira? Eu não bebo não, mas eu sento com as pessoas que bebem, porque nunca termina. Peraí, vai embora não, porque tem a saideira. Não sei que inferno é esse. Aí vai bebendo, 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 bebendo. E tem uns que são controlados, mas tem outros que pegam a direção do carro, pegam a direção da moto. Aí começa a fazer gracinha, começa a contar as coisas que acontecem no trabalho, começa a falar mal da vida dos outros. É o soro da verdade, é a bebida. Aí vai bebendo, 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 se embriaga. Nesse caso, vai para a pista de rolamento, vem o motorista lá fazendo o trajeto dele. Quando dá o farol alto, já era, está em cima da pessoa. A orientação só serve para quem está sóbrio, que vá beber amanhã ou depois. Se você beber, viu eu falar, se beber não dirija, agora o Fantônia está trazendo a nova informação. Se beber, não anda na rodovia, porque pode gerar essa gravidade aí. E o motorista, é claro, a perda da pessoa é mais grave, né? Mas o motorista fica todo enrolado na justiça, por causa disso aí, né? Agora tem que comprovar, estava embriagado, tá, gente? É a perícia no corpo é que vai constatar isso. A gente está falando em cima do que a ocorrência policial nos trouxe aqui. Obrigado, Fantônia e Peço. Daqui a pouquinho você está de volta no BG.